Atenção que temos novidade na Insider, os caras estão sempre lançando coisa nova e dessa vez pintou um pullover, que nada mais é do que um blusão pra te deixar elegante. É o meio termo entre uma camisa de manga comprida mais fina e um casaco mais pesado, mas tem a exata mesma tecnologia da Insider. É anti-odor, não desbota e também tem regulação térmica perfeita pra se você mora num lugar um pouquinho mais frio. Para só pra visualizar, se você tem uma genética premiada como a minha, olha só com que pinta você pode chegar na noitada, no restaurante, no bar ou até na casa da namorada. Esse pullover maravilhoso tá disponível nas cores preta e verde-oliva, que é esse aqui que eu tô usando. Do PP ao GG, eu uso um M quase G. Lembrando que você tem 12% de desconto usando o código promocional sexto round tudo junto no ato da compra ali perto do checkout e o link pra Insider é o primeiro na descrição ou também o link no comentário fixado. Se você procura uma camisa básica, com qualidade, pra te deixar elegante, não precisa procurar em outro lugar. A Insider é o melhor que você vai achar no mercado. Beleza? Recado dado, vamos pra resenha. Ontem à noite, Dana White fez uma aparição surpresa nas redes sociais do UFC pra anunciar a amarração dos dois últimos pay-per-views do ano. Afinal, o UFC 295 do dia 11 de novembro em Nova York, que rola daqui a um mês e meio, só tinha John Jones vs Steve Miotic confirmado. E o UFC 296 do dia 16 de dezembro nem isso, nem uma luta principal confirmada. O que deixa explícito uma dificuldade enorme de negociação nos bastidores, porque o Ultimate sempre prima por anunciar as lutas com o máximo de antecedência. Por quê? Pra dar tempo de promover, dos fãs se organizarem, comprarem ingressos, marcarem viagens, etc, etc. E o que ele anunciou? Iri Prorrasca vs Alex Poitain, valendo o cinturão vago da divisão até 93kg, como com o meio-event de John Jones vs Steve Miotic nesse UFC 295 do dia 11 de novembro. E Leon Edwards vs Kobe Covington e Alexandre Pantoja vs Brandon Royvall, valendo os cinturões até 77 e 57kg, respectivamente, como os pratos principais do pay-per-view de dezembro. Vamos lá! Na posição de fã, é impossível reclamar de um card com Jones vs Miotic e Iri vs Poitain. Como problematizar um dos melhores cardápios da história? Mas eu vou, me acompanha. Desde sempre, as negociações foram na direção de Leon Edwards vs Kobe Covington no 11 de dezembro, luta co-principal, e Iri vs Poitain no dia 16 de dezembro, luta principal. Todos os atletas, esses quatro, estavam cientes e se programavam pra essas datas. Todos disseram sim. E por que não fechou assim? Porque as negociações se arrastaram por meses e fecharam em cima do laço, invertendo a ordem. Porque o John Jones bateu o pé, se recusou a dividir card com o Kobe Covington, seu ex-companheiro de faculdade, cara com quem dividiu quarto. Essa informação é do próprio Kobe. Desde que adotou a abordagem do Trash Talk, naquela luta contra o Damian Maia, o Kobe não popou absolutamente ninguém, vocês sabem bem disso. Atacou os próprios companheiros de American Top Team até ser expulso da academia, e o Jones, muito notório e até um alvo fácil pelos problemas que teve com a lei no passado, entrou nesse bolo. O Covington acabou virando o maior detrator público do Jones nos últimos anos, e prometia contar segredos sujos dos tempos de faculdade na coletiva de imprensa desse UFC 295. Eu nem tiro a razão do Jones. Imagina você, a maior estrela do card, se preparando pra enfrentar um duríssimo Miocic, tentando escrever o nome da história, e tendo que lidar com todo tipo de insulto de um cara que você não pode nem botar as mãos em. E ao mesmo tempo, considerando o histórico do Jones, que não é a estrela mais confiável da companhia, Dana sentiu que precisava de um Coleman Event forte, pra se algo acontecesse. Nesse instante, ele teve que manobrar o transatlântico. A solução, pelo visto, foi essa. Adiantar Poitain vs. Prorrasca e adiar Edwards vs. Covington pra evitar o caos no UFC 295. Beleza, mas por que essa solução me incomoda? Porque o Poitain vai ter um mês e 20 dias de camp pra luta talvez mais difícil e mais importante da sua vida. Pessoal, tá valendo um legado histórico. Poitain pode virar o duplo campeão mais rápido da história do MMA, sendo ex-duplo campeão do Glory, né? Ele pode virar o maior atleta dos esportes de combate de todos os tempos. Eu não sei se houve uma compensação financeira, se renegociaram os termos tendo em vista a urgência, mas, claro, eu acho que o título, nesse caso, é o mais importante. É verdade que o Poitain tá sempre treinando, busca sparrings por onde passa e é muito profissional, mas ele tá viajando desde a luta contra o Blachowicz no final de julho e só chegou agora em Connecticut, na academia do Glover Teixeira, a sua base. Ou seja, por mais que ele tenha se mantido ativo, o campo pro Prorrasca mesmo vai começar agora. Se ele tivesse na divisão até 84 quilos, por exemplo, seria praticamente impossível lutar nessa data. Não daria tempo de tirar o peso. Eu não sei se é necessário, mas tem muita gente que advoga por um trabalho extra de adaptação física pra divisão até 93 quilos. Porque, de fato, com dezenas de lutas de MMA, kickboxing e boxe, essa é só a quinta vez que o Poitain vai lutar com 93 quilos. Foram três lutas no Glory, a luta com o Blachowicz e só. Mas não vai dar tempo pra absolutamente nada disso. Ah, e que fique claro, o mesmo vale pro Prorrasca, que vem de uma lesão complicada no ombro. Pelo menos no caso dele, o prazo de recuperação já deu. Ele vinha treinando normalmente há algum tempo. Mas, de novo, se tava programado pra um mês e cinco dias depois, a situação, claro, muda. E não é a primeira vez que o UFC tenta acelerar, usar essa dupla como tapa-buraco. Quando o Dricos Duplessis anunciou a lesão no pé que inviabilizaria sua presença no UFC 293 contra o Skyo Adesanya, Dana White não queria escalar o Sean Strickland no lugar. A primeira reação dele foi tentar fazer Iri versus Poitain como luta principal por lá, na Austrália. Ou seja, o Poitain, que estreou na divisão até 93 quilos no dia 29 de julho, já foi requisitado pra voltar a trabalhar no dia 9 de setembro, menos de um mês e meio depois. Só que aí simplesmente não foi possível, até pela situação do ombro do Prorrasca. Eu entendo que é complicado. Dana White tem um calendário apertado pra preencher. As negociações, muitas vezes, se arrastam e o cara tem que lidar com a vontade de uma porrada de lutador. Nem sempre as partes concordam e sai tudo suave. Aliás, isso deve acontecer na minoria das vezes. Ainda assim, pelas datas, não curti muito o encaixe. Poitain versus Prorrasca, talvez a luta mais aguardada pelo fã hardcore entre todas essas, foi apressada e pode sofrer. De novo, os caras tiveram um mês e meio de sobreaviso pra se aprontarem pra 5 rounds, e vale muita coisa. Enquanto isso, o Kobe Covington, que vai completar 1 ano e 9 meses de inatividade, ganha mais tempo, e o Leon Edwards, que não luta desde março, a mesma coisa. Enfim, coisas do MMA. John Jones é, possivelmente, o maior da história e a maior estrela que temos em atividade hoje. É até esperado que ele tenha poder de barganha, voz ativa, pra rearranjar cards dessa forma. Não tem muito jeito. A minha questão é, o title shot pro Kobe Covington era tão necessário assim, precisava correr com o Iri versus Poitain só pra alocá-lo? Porque se o title shot fosse de qualquer outro, sei lá, do Belal Mohamed, a disputa pelo cinturão dos meio-médios podia muito bem ser em Nova York, e Iri e Poitain lutariam em dezembro como originalmente planejado. Dureza. Mas, claro, essa é apenas a minha leitura da situação com o que disse o Kobe Covington. O que vocês acharam desse arranjo com o Atan versus ProRasca mais cedo, junto com o Jones versus Miotic? Os caras estão preparados de toda forma? Se eles aceitaram, é porque faz sentido? Ou, de repente, seria melhor aguardar um pouco? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. E não deixem essa aba, por favor, sem clicar no like, na mãozinha positiva, que é a forma de você retribuir o nosso árduo trabalho aqui no sexto round. Não percam também a resenha de ontem, que foi sobre a nova rivalidade brasileira do MMA, Gilbert Durinho versus Paulo Borrachinha. Para entender tudo, você clica aqui e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência sempre e até amanhã.